Música A partir de agora falamos do Campo Pompilho Você tem as emoções do torneio Dente de Leite 2015 Categoria Sub-7 Em campo Colégio Arbus De branco e verde E o Pantera Imóveis de azul Esse jogo já começa aí com correria da equipe do Pantera Imóveis A bola acaba saindo aí pela linha lateral Daqui a pouco a gente escala as duas equipes Vê quem tem a disposição Tem bastante gente do Fraudinha também Reforçando as duas equipes Vamos lá, então pode ser agora já que Demorou um pouquinho para fazer a conversa do arremesso lateral A equipe do Colégio Arbus Então escalar as duas equipes Começando com o Colégio Arbus Colégio Arbus que tem hoje a disposição O China No gol com a 1 Só vê essa chegada da equipe do Pantera Imóveis A finalização de longe A bola encobriu o goleiro E quase foi direto para o gol Finalização de longe Bola Kiko O China O China não conseguiu chegar nessa bola Ela acabou indo direto pela linha de fundo Vamos lá então O China Está no gol número 1 Tem o 31 Tem o Enrico Camisa 6 O Felipe 33 A Heloísa Camisa número 13 É o Cassetari Camisa 3 O Miguel 8 É o Mica Camisa 19 O Vini E o camisa número 11 O Murilo Os jogadores que tem à disposição A equipe do Colégio Arbus O pessoal também que subiu Para reforçar Daqui a pouco a gente confirma Quem subiu do Fraudinha Vamos só ver essa cobrança de arremesso Da equipe do Pantera Imóveis A gente confirma Quem tem à disposição A equipe do Pantera Imóveis Que tem um lateral para ser cobrado Ali na ponta direita Cruzamento vem Vai sobrando ali na cara do gol Chegou dividindo ali A zaga do Colégio Arbus Deu um tapa na frente Ali o Luca Junto com ele estava ali O Cassetari Acabou saindo pela linha de fundo Escanteio para o Pantera Imóveis Ponto esquerdo de ataque Vem a equipe do Pantera Autorizado o pé direito A bola vem lá na segunda trava E passou por todo mundo Ninguém do Pantera estava ali para desviar a bola Acabou saindo direto A equipe do Pantera A equipe do Pantera Favorece o Colégio Arbus Ainda pegou um desvio ali O Tomate O lateral já foi cobrado Pega o Pantera A bola lá para dentro da área Chegou Botando pela linha de fundo Afastando de qualquer forma O Vini Mais um escanteio Vai vir para a cobrança A equipe do Pantera Dessa vez pela ponta direita De ataque Começa pressionando A equipe do Pantera Imóveis Levantamento vem Passou de novo por todo mundo Saiu Do outro lado Dessa vez o arremesso A avarece o Colégio Arbus Vamos lá então Escalar a equipe do Pantera Imóveis A equipe do Pantera Imóveis Que tem hoje O André com a 4 16 para Breno 17 O Cauã 18 é o Enzo 5 para Gui O 20 é o Luca 23 23 o Miguel O 13 O Samuel Continua pressionando Ali no campo de ataque A saída de bola A equipe do Pantera Imóveis Olha a bola Todo mundo olhando a bola A cobrança de arremesso Subiu Tocou de cabeça O Mica Chegou rachando ali Dividindo Botando a bola Pela linha lateral Mais uma vez Mais um arremesso Favorece a equipe Do Pantera Imóveis Tudo muito perto Ali da linha de fundo Categoria sub-7 Jogando a equipe do Pantera Imóveis O jogo fica muito preso Aqui pelo lado esquerdo De ataque da equipe Do Pantera Chega ali para afastar a zaga A bola ainda está viva Lá dentro da área Fez o domínio Está de frente para o gol Pé direito Furou na hora de bater Ainda tem sobra Chega travando a zaga Vem de novo a equipe do Pantera Pé direito É de muito longe A bola vai à esquerda do goleiro Na finalização do Luca Bateu bem A bola acabou se perdendo Pela linha de fundo O Eduardo Bianchi O jogo começou quente O Pantera está em cima Olá Anderson Olá amigos da TV Era Maçã Sem dúvida O Pantera Imóveis Começa melhor a partida Já poderia estar À frente do marcador Duas boas chances O time de azul Já teve na partida E o Arbus Que precisa se recuperar No último jogo Tomou de 6 a 0 Do Colégio Adventista Então tomou uma goleada Precisa da recuperação Mas até aqui Não conseguiu passar Do meio de campo Enquanto que o Pantera Imóveis Vem de vitória 1 a 0 Magrinho Mas o que importa São os pontos Na tabela Então 1 a 0 Para cima da autoescola Javarote E está indo para cima Buscando mais um triunfo E vem descendo Para o campo de ataque Chega ali para o desarme A zaga do Colégio Arbus Ainda tem sobra Vem ali e divide A bola sobra Lá dentro da área Vem a finalização Chute Por cima do gol A bola acabou subindo demais O chute do Samuel Se fosse no gol grande Seria um golaço Iria falar exatamente isso Porque a bola foi no ângulo Só que naquele gol Ainda não vale Samuel Vale esse gol menor Ele bate bem na bola O Samuel Mostrou força ali Pegou No peito Pegou com o peito Do pé Pega bem na bola O Samuel Só que dessa vez Teve um pouquinho A mais ali De azar O camisa 13 Samuel Tenta sair Mais uma vez A equipe do Colégio Arbus Aperta a saída de bola O Luca vem Briga A bola afastada ali Pela linha lateral O Cacetari Se complicou ali Na saída de bola Mas conseguiu afastar Chega dividindo Por ali o Cacetari De novo Vem aqui o Matheus Acabou saindo Pela linha de fundo E é sobre ele Que eu vou falar O Matheus O camisa 27 Que não estava Na nossa Listagem inicial Ele é o artilheiro Da competição Com 11 gols Então ele usa bem Esse tamanho dele Porque ele é muito alto Principalmente para essa categoria E finalização A bola ainda sobra Está no perde e ganha Lá dentro da área O Luca tentou bater Chegou dividindo Vem a finalização Mais uma vez Tudo no perde e ganha Ali dentro da área Gol Do Pantera Imóveis Na confusão Lá dentro da área No bate e rebate No perde e ganha O gigante foi lá Botou para dentro Camisa 10 Gigante Abre o placar Para o Pantera Imóveis E olha Depois da Blitz do Pantera Imóveis Consegue abrir o placar Aí o gigante Mais do que merecido Várias oportunidades E agora no bate e rebate O gigante Que sempre é oportunista Impressionante Essa camisa Número 10 Guilherme Amarante Conhecido como gigante Veste a camisa 10 E sempre honra Esse número Com bonitos gols Dessa vez Não foi tão bonito assim Mas foi importante É o gol que abre o placar 1 a 0 Gol do gigante E a disputa de bola ali O Matheus Estava brigando ali Pela bola Ela acabou saindo Pela linha lateral Ali para a cobrança de arremesso Reposição de bola A equipe Do Colégio Arbus Miguel jogou mais à frente Domina aí a Heloisa Tentou a finta ali para cima Na marcação A bola ainda sobra Chega para ali o Mica Aí o Mica jogou Pela linha lateral Tentando chegar aí o Matheus O Mica chegou em cima dele Escanteio Escanteio Para a equipe do Pantera Imóveis Matheus vem ali para a cobrança Acabou Deixando para o Gui Autorizado o pé direito O levantamento Vem a finalização E que golaço Gol Laço Do Pantera Imóveis Um golaço Uma finalização de primeira Do Breno Amplia a vantagem Para a equipe do Pantera Imóveis Um golaço do Breno Eduardo Bianchi Raro hein Golaço de primeira E a cobrança perfeita Do Gui né Camisa número 5 Guilherme Martim Delanava Que é filho do Diegão Ex-jogador profissional Bateu com rara felicidade E depois o Breno Fez um baita De um gol Um dos mais bonitos Aqui dessa categoria Que a gente já viu Aí a finalização do Gigante A bola vai direto para fora O Pantera Imóveis Segue pressionando Está 2x0 para o Pantera E o Arbus Não conseguiu passar do meio campo ainda Não, não conseguiu E sobre o gol Rapidinho aí Que terminou o primeiro tempo Até no profissional É difícil pegar essa bola Final de primeiro tempo 2x0 para a equipe do Pantera Imóveis Um golaço do Breno O Gigante também marcou Daqui a pouco tem um segundo tempo Para você ligado aqui na TV Aramaçã TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã